Foi um desafio, não na minha geração, porque eu já nasci em território francês, mas foi um problema encontrado pelos meus pais, por exemplo. Porque quando eles vieram para morar em território francês, vieram na década de 60, quase nos anos 70, era 1968. Isso porque a Guiana Francesa precisou de brasileiros, aquela história que eu já contei aqui na live, e daí meus pais foram para lá, se conheceram na Guiana Francesa, mas não falavam nada de francês. Então, tiveram que aprender assim na praba. Então, no caso, vamos dizer que o intuito não era fazer uma obra missionária, mas o fato da necessidade de ser tão grande na Guiana Francesa fez com que eles foram se envolvendo, as famílias se envolvendo para evangelizar e se organizar. E isso fez com que nascesse igreja na Guiana Francesa, que está lá até hoje. Amém. Só que daí, o que acontece? Nós, quando nascemos já na França, na Guiana Francesa, acabamos tirando as dúvidas da minha mãe e do meu pai, por exemplo. Porque, por mais que eles tinham que trabalhar e eles falavam francês, eles nunca estudaram em território francês. Estudaram no Brasil. Então, assim, algumas coisas... Até hoje eu tiro dúvida da minha mãe. Mas, claro, que eles também assumiram o papel deles de correr atrás e de não depender dos filhos. Mas sempre que eles tinham alguma dúvida em relação a coisas que eles não tinham a pronúncia 100%, é normal, lógico, recorrer ao filho que aprendeu. Mas isso daí é muito importante que você falou. não fazer com que a criança tenha uma responsabilidade de adulto. Exatamente. É isso aí. Exatamente isso. Porque, senão, daí a criança, além de ter já a sobrecarga de ser filho do pastor, que muitas das vezes muitos filhos de pastores acabam não lidando bem, não conseguem lidar com o chamado dos pais, se, além disso, ainda tem também a responsabilidade de ter que assumir toda a parte burocrática de leitura de leis, leitura de documentos, ter que assinar, fazer cartas. E tudo isso é muito complicado para um jovem, um adolescente, e pode, muitas vezes, não saber lidar com isso. E a pressão que ele tem sobre ele acaba sendo uma pressão grande, porque não é coisa assim, tipo, você pode errar às vezes, ou às vezes tem fatores financeiros, que às vezes é um abonement, que é um contrato de um celular, de uma prestação de serviço, um serviço e tal. E aí, às vezes, você acaba e acaba não sendo saudável. Mas é claro que você, às vezes, tem uma pergunta, uma dúvida, às vezes o seu filho fala melhor porque você não tem nenhum problema. Até é saudável. Aí, ao contrário, já é saudável, porque aí ele se sente participativo, ele sente que ele pode cooperar também. Na minha visão, é saudável isso.